Obrigada, gente. Queria agradecer também a presença de todos. Já agradeço no começo, mas estou realmente muito feliz. Porque a casa está cheia. E a gente vai terminar, então, agora com uma música do Edu, Pagode Jazz. Eu queria tomar liberdade de tomar umas palavras. Eu queria agradecer muito à Mayara, dizer que estou muito feliz e que numa medida também orgulhosa eu conheci a Mayara em um lugar muito bom que tem aqui em São Paulo, que é chamada Emesp. Agora eu tive a oportunidade de dar aula durante o período. Ela foi a minha primeira formanda. Estou aqui muito feliz, o teu disco está lindo, você está tocando pra caramba, a rapaziada toda da melhor qualidade. Então, eu queria agradecer a São Paulo pela Emesp, queria agradecer a São Paulo pelo Sesc, que a gente tem momentos muito duros aí pela frente, que estamos vivendo já nesse momento. Então, vida longa ao Sesc, da forma como ele se mantém, prestigione o mundo, para agradecer a você que tem presente hoje. É muito importante isso. A casa cheia. Não existe o Sesc, não existe a Emesp, não existe nada sem a presença do público, né? A gente vai formar essa massa que curte arte, que curte música, que curte a evolução do espírito humano através da sensibilidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Mara, pelo convite. Valeu. Aplausos. Aplausos. E aí Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí